Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série E galera, bom, antes de começar o vídeo, gostaria de falar pra vocês aí A galera que não viu o vídeo anterior, só pra resumir um caso aí Que perdemos a Champions League, perdemos aqui pro Lyon Nós precisávamos ver o empate, o Lyon precisava da vitória pra passar E acabou que a gente perdeu de 2x0 Um jogo muito polêmico, mas isso é passado, deixa pra lá Porém, o sonho de ganhar tudo pelo Borussia ainda não acabou Por que galera? Ficamos em terceiro no grupo e classificamos para a Europa League E vamos enfrentar o Tottenham O Tottenham, nas 16 árvores de final da UEFA Europa League Então temos mais uma chance de ganhar a Europa League Nossa terceira chance, né? Pra estar vencendo essa Europa League A primeira vez eu cheguei bem perto, fui na final contra o Besiktas Jogava pela Roma e perdi por 1x0 Bom, antes de começar tudo aqui, deixa eu mandar um salve aí Antes que eu esqueça pra vocês Queremos mandar um salve aí pro DodôTV Se você quiser, salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, partiu então, mano, eu conto o Frankfurt Lembrando que aí estamos a 3 pontos 3 pontos atrás do Baile Leverkusen Que é o líder da Bundesliga, né? E só vamos, mano Tentar buscar a liderança do campeonato, da artilharia e da assistência, mano Vocês viram que no último vídeo eu meti 6, foram 4 assistências, né? Eu tô com 6 assistências no total, mano Vamos lá, partiu então Depois eu vou mostrar pra vocês Tudo correto, beleza? Vamos pro lado Eu quero jogar essa partida aqui logo Porque eu tô com a setinha azul, né, cara? Então tá meio complicado Então é aquela onda de setinha do vídeo passado Então vamos ver Se eu quiser jogar bem, eu só consigo superar isso O Marvin Dutch Olha o chute de longe A bola vai pra fora Olha o Yarmolenko Chute de direita de longe Nem faz efeito, né, mano? Olha o Felipe Júnior O Felipe Júnior tá marcando bem hoje Deixando passar quase nada, hein? Tá passando por ele, ele tá pegando tudo, velho Quase fez esse gol agora Se alcança, olha só Roubaro de bola Fez besteira Marvin bateu de primeira Boa, boa, boa Abriu, olha o chute O Malucinho ficou na frente Era caixa Certeza que era caixa, mano Olha os caras chegando Boa, mano O cara que deu a cabeça aí No contrapé do goleiro O goleiro tava esperto, velho Boa girada Não vai entrar daqui Mas tem o Marvin Doet É só fazer, moleque Ai, ai, gente Cadê os três pontos, mano? Cadê os três pontos? Tão precisando, galera Não pode errar Gol assim nessa situação É de cabeça Pro alto Boa, Felipe Júnior Pegando fino, hein? Lá vem contra o ataque Boa Que isso? Ô juiz Ah, mano Esse negócio de dois hits É muito chato, hein? O cara me dá uma pancada Ou só eu tropeço duas vezes? Boa Ah, mano Adiantou muito Não era pra ter adiantado Era pra ter Feito a curva Correndo, né? É, cara Difícil, hein? Quero sair do jogo logo Era pra gente ter feito o gol Já fiz a minha parte Não quero jogar o próximo jogo Independente se eu tirar mais de 5,5 Provavelmente não vou tirar Mas mesmo assim Tomara que eu não jogue Porque tá osso, mano O fadiga tá alta A setinha pra baixo É horrível de jogar, mano Vou entrar o Alba no meu lugar aí Vamos ver se a gente consegue Fazer o gol da vitória Ou a gente vai ter que adiar Nossa liderança Ó, rebite Bateu Quase foi no finalzinho, mano Desgrave, termina a partida Zero a zero E vamos lá Partida próxima Desgrave, evolução Ataque foi pra 88 A velocidade máxima foi pra 94 Agilidade 98 Precisão de drible 92 E cabeceio ali do outro lado 87 Era pior que eu fui escalado Como estou lá, né? Porém A setinha subiu para a verde Graças a Deus, mano Depois de, sei lá 4, 5 jogos, mano Bom, vamos lá Setinha de volta Até agora Torcer para a gente Conseguiu os 3 pontos aí E segundo turno Virou agora Né? Primeiro jogo do segundo turno Bateu pro gol Ele tirou como, velho? Olha só Cês viram, mano? Bom, vamos lá Quando tinha falado Segundo turno virou agora Primeiro jogo Segundo turno E só vamos, cara Olha o chute de longe Quase que eu dou uma assistência Sem querer ainda, ó A BCA pro James Henry Ele pegou de prima, mano E dificultou pro goleiro, hein? Quase Belo passe aí do Marvin Bateu pro gol Esse goleiro tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, mano Ele passa pro Marvin Pega o Irmolenco Bate Demorou demais, velho Gol na mão A gente tá perdendo, velho Vamos lá Cruzamento ali na meiuca Que eu pego De cabeça agora é gol Ah Pega Ah Na mão do goleiro, velho Que dificuldade Só a gente tá conseguindo fazer goleiro de cabeça não, hein? Tá difícil Aí Marvin bate pro gol Ah, mano Que zica que o Borussia tá hoje, velho Não tá indo por nada, cara Eu nem tinha posição pra chutar ali Nem esse gol Caraca E essa bola me bate na trave, velho Boa, Marvin Boa mesmo, hein? Pega, bateu pro gol Tá lá dentro É O primeiro gol do Borussia de hoje, velho Graças ao Irmolenco que começou A jogada muito bem Esperou O zagueiro vir marcar ele Pra tocar a bola Pra ir certinho E a visão do Marvin Gates Pra dar essa assistência pra mim aí Que é fieza aí, mano Vai esperar o goleiro cair Pra bater pro gol E tá lá dentro, mano 1x0 Olha os caras chegando Descobrimento Tira goleiro Boa Nossa Que susto, mano Uma hora dessa não, hein? Não, gente No finalzinho Outras vezes me fazem uma falta Nessa zona, cara É claro que a gente vai tomar Óbvio que a gente vai tomar Eu vou sair no finalzinho Entrou Felipe Jr no meu lugar Cruza, mano Uh Boa Vai bater uma trave, hein? Que barulho, hein? Bom, vamos lá Três minutos pra acabar o jogo Só segurar a time Beleza, tá aí Terminou a partida 1x0 Uma jogada coletiva Resultou nos três pontos Boa O Bayern Leverkusen perdeu, mano Pro Hanover Estamos mais perto da liderança agora Creio que estamos Estejamos a Quatro A dois Um ponto só a diferença É, estávamos com Quarenta E o Leverkusen com 44 Agora estamos Com 43 E o Leverkusen com 44 Estamos cada vez mais perto Da liderança Beleza, agora de novo Estamos em casa aí Jogo agora contra o Wolfsburg E salvamos, mano O Bayern de Munique Está colado na gente Com 42, hein? Acabei de ver ali Está colado na gente E vamos tentar ganhar Curcei pro Bayern Leverkusen perder Abri o placar logo Ah, mano Albameyang Ai, meu pai do céu Vai Felipe Jr Boa Albameyang Ai, gente Boa Ah, cara Valeu Vai Felipe Jr Abateu pro gol Em cobrimento Caraca, mano Boa Olha isso daí A pressão, mano Perdeu a bola Recupera rápido Ai, cara chegando Boa, goleiro Isso Nossa Defesaça do goleiro Mairo Gomes No cabeceio, hein? Caraca, ó Cabeceou bem Mas aqui tem goleiro, né? Nossa Que caneta Olha o Mário Gomes Meu Deus Que caneta, velho Cara deu ali, linda Vem contra-ataque Pra acabar o jogo, velho Pô, recuou, acabou Deu mole Jogar na esquerda Eu fico muito limitado, cara Muito limitado mesmo Eu consigo dar mais assistência Quando eu tô jogando na esquerda Que depende, né? Depende muito do estilo de jogado Pra jogar bem Tem que puxar pra direita, cara Pra esquerda, quer dizer Tipo, não dá pra ficar jogando Pra dentro, tá ligado? Fazer jogada de corpo Jogando pra dentro É muito difícil Não é todo jogo Que a gente vai poder fazer isso também, né? Mas eu fico muito limitado Jogando na esquerda, cara Quando eu jogo na direita É só hat-trick Dois gols Assistente direto Cês tão ligado, mano É muito diferente o meu jogo Bateu de pé direito Pega, gente Tá dormindo, velho Caraca Bateu de pé direito de novo Tá lá dentro Caraca É muito difícil, mano Jogar na esquerda Não dá, não É demais pra mim, velho Não dá Muito menos Não viu como esse, cara Não tem como jogar na esquerda Agora quando eu jogo na direita É o quê? Olha só Olha só, mano Quando eu jogo na direita Porra Piscava na direita Que é sucesso, técnico Mentira da esquerda Que eu fico muito preso, cara Tá louco Não tá lá dentro, mano 1x0 Em cima do Wolfsburg Piscava na direita Que é sucesso Olha Nem pra estar ali, ó É muito diferente, cara O jogo, cara Chego de jogo da direita Pra esquerda, mano Quando eu jogo ali na direita Os movimentos são calculados Aqui tem que pensar Muito rápido Pra fazer as coisas Não dá Na Fiorentina era bom, mano Mas aqui não é bom, tá ligado E tá aí, mano 1x0 Olha só Os caras chegando Nossa, ainda bem que ele não chutou pro gol, hein A defesa deu um mole agora Eu vou te falar A defesa só dá um mole Quando eu faço gol, mano Aí tá 1x0 O bicho pega Fica meio difícil, né Bom, vai sair Vamos ver O time que consegue segurar aí, mano Mais uma vitória Beleza Conseguiu segurar o time Galera Ficou 1x0 a partida, mano O que importa são os três pontos, né, mano Eu só quero ver Se a gente já conseguiu pegar a liderança Cara, pegamos a liderança O Retard Berlin Acabou de vencer o Baile Leverkusen Agora somos líder com 46 E o Baile Leverkusen permanece com 44, mano E o Baile Leverkusen não perdeu Largou do nosso pé Vai dar uma avançada monstra, hein Muito monstra mesmo Galera Real Madrid Barcelona Arsenal e Manchester City Já estão de olho em mim pra próxima temporada, hein Bom Samuel foi a público, né Falou que Essa seria a última temporada dele pelo Borussia Que ele quer viajar pela Europa Quer conhecer Novos lugares Conhecer futebol de outros lugares Real Madrid e Barcelona já estão interessados Manchester City e Arsenal Hum Aqui no jogo o Arsenal é grande, hein, cara Então Podemos cogitar uma possível transferência para lá Já que Também A Primeira Liga Seria muito interessante a gente estar jogando, né Já que no PES 2014 A gente não aproveitou muito Mas vamos lá, mano 20ª rodada agora E Vamos ver, mano Graças a Deus Não fomos incluídos Por que, galera? Não fomos incluídos no time Mesmo tirando 7,5 Primeiro que a gente já está cansado, né Capaz de ligar o Taça já faz Tempo, mano E o próximo jogo vai ser jogo Contra o Mais 05 Pela Copa, mano Pela DFB Pocal, né Então vai ser um grande jogo, mano Jogo pela Copa Em que a gente não pode perder Porque mata-mata é jogo único, né Vamos lá simular esse jogo aqui contra o Contra quem mesmo? Foi? Nem lembro Beleza, o jogo foi contra eles mesmo E ganhamos de 2 a 0, mano Ainda bem Permanecemos com o título por enquanto Boa Fui escalado na direita E vamos lá, mano Vamos clubes interessados A Roma também querendo de volta também Bom, vamos lá então Partiu Jogo contra o Mais 05 Só vamos, mano Demonstrar mais o nosso bom futebol, né Já que já tem grandes times, mano O maior time do mundo Tá jogando na gente Real Madrid Só vamos, mano Quem sabe esse é o melhor do mundo Lá no Real Madrid Já que não poderemos ser aqui, né Fomos eliminados da Champions League Nosso título de melhor do mundo Já não pode ser mais cogitado Para essa temporada Vamos lá, mano Partiu Jogo contra o Mais 05 Pela Copa Jogo único Galera Quem não deixou o like Já deixa o like aí, mano Quem Chegou no canal de paraquedas Mano Não é inscrito Já se inscreve aí Vou falar isso por quê, galera Feedback tem caído bastante Não é caído Mas tem um selado bastante Nesses últimos dias aí, mano Quando eu entrei no Borussia O feedback tava maravilhoso Já tava pegando 200 likes Os vídeos de Rumo ao Estrelato, mano De 180 a 200 likes Chegou uma época que começou a cair bastante, né Não sei se foi bug do YouTube Se o meu conteúdo ficou chato Essa galera aí Ficou inativa, né Não sei, mano Mas Cara Ajuda aí, mano Dá uma força aí Já deixa o like aí É O like ajuda bastante, né O YouTube é divulgar os vídeos Para pessoas desconhecidas E se você quer manter Ajudar Pelo menos manter o canal, mano Só o like já vai bastar Demais, mano E deixa o seu comentário positivo, né, mano Construtivo aí Sobre o canal, mano O que eu posso estar melhorando O que eu posso estar fazendo Né, porque Sei lá, mano Eu acho que, tipo Nem todo YouTuber Já tá com o canal formado Tá ligado Deixa eu bater aqui Colocado Defesaça do goleiro Acho que sempre o YouTuber Tem algo a melhorar, né, mano Então Claro que eu sou um deles, mano Não sou perfeito Meu canal não é perfeito Pelo contrário Tá bem longe disso, tá ligado Mas eu peço que você Deixe sua colaboração, mano Pelo menos Se não quiser deixar o comentário Só deixa o like Que já ajuda bastante, mano Deixa eu deixar o like Pode deixar o dislike também, mas Pelo menos avalia o vídeo, tá ligado Isso já dá uma força monstra, mano Bom, vamos lá Então, passo pro Alba Boa Assistência? Não Não aguentou Mas é isso, cara Colaborem aí, mano O que eu tô pedindo Sai o Balmeyang Que chute mal foi esse, velho Tá bom, tá bom Também já começou bem, né O Borussia não tem jogado mal, não Tá jogando bem Pelo contrário Ele passa o Balmeyang É só fazer No travessão Isso tá difícil de dar assistência, garoto Tá muito difícil, hein Qualquer coisa que eu tenho aqui atrás Perfeito Ah, velho Sai, tem muita gente, cara Tem muita gente Olha só Cabeça de longe A descida bateu pro gol Ô, moleiro Caraca, hoje tá muito difícil de fazer gol, velho Tá muito difícil Acho que o dia mais difícil de fazer gol nessa temporada é hoje, mano Na moral Boa roubada Sai, goleiro Passa isso, passa todo mundo no contrapé Que isso, cara Tá de sacanagem, cara Hoje a gente vai perder Certeza, mano Certeza Na bola não entra assim Fica difícil É porque a gente vai perder Olha os caras chegando Boa, goleiro Boa, pelo passe Bati colocado Boa time Boa time Boa time Que jogada sensacional, mano Tá lá dentro Primeiro gol do jogo Cara, que eu tô visto mais uma partida no 1x0 Cara, olha só, mano Achei que ele até tá impedido ali Caraca, boa jogada, velho Pelo passe, ele não sei de quem foi Foi do... Cagava, mano Boa Hoje não tem besteira, né O que tá aí, mano? Cara, quero que você dá uma olhada nesse passe aí Não, outra câmera Caraca, que malquinha tá dando condição ali, ó Acho que não, hein, cara Tá bem esquisito essa posição aí Caraca, olha só, galera Parece que tá meio impedido ali, cara Parece que o braço do cara contou, né, cara O impedido, eu acho, hein Eu acho que foi o gol impedido, não sei Não tenho certeza Mas me parecia impedido Só o braço do cara tava na mesma direção que eu Mas o braço não conta, né Bom, sei lá Meio diferente Polêmico Mas tá aí, mano Gol no finalzinho Finalzinho, não Depois do... Ah, sempre acontece isso, cara Sempre que eu faço gol Os caras têm uma chance de fazer Ai, vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá, vamos fazer nosso gol de novo Olha o placar A liderança aí A defesa sempre bobeia Quando... Nos últimos três jogos teve isso Piso 1x0 A defesa bobeou Agora deu resultado Tá aí 1x1 Gol de empate dos... Cara do... Mais... Olha aqui mesmo Bateu no gol Já? 4 minutos de acréscimo Já foi isso, velho Nós gravamos lá, então Prorrogação Os caras optaram por botar 5 atacantes No time deles Olha só Fechando tudo aqui, cara Não pode tocar no meio O cara tá fechando Agora a gente vai tomar outro Acabou Acabou, ó A sorte, mano A sorte Eu tinha que ter pedido a bola ali também Dei mole, cara Que isso, rapaz A virada O Borussia tá muito mal, mano Nos jogos decisivos dessa temporada Muito mal mesmo Provavelmente a gente perca mesmo, cara A gente também A máquina ajuda muito, né, cara Colabora muito pra que a gente perca, cara E tá aí Caraca Galera, olha essa marcação, mané O maluquinho Olha só Esse maluquinho aqui, ó Esse maluquinho Camisa 20 aqui Ele já tava preparado pra caso Desse o corte pro trás do maluco Ele fosse dar o carrinho Olha só Nada a comentar Aí eu falo pra vocês Quando tava 0x0 O que que eu disse? A gente vai perder essa partida, velho Isso, toma virada Eu falei isso quando tava 0x0, velho Eu já conheço desse jogo, velho Conheço Mas o mais incrível Que os caras só dão bote em mim, ó Em todos os meus jogadores Eles marcam normalmente Ó Marcam normalmente Só em mim que dá bote Dá carrinho Muito engraçado, cara A máquina não quer que eu vença, tá ligado Em todos os jogos, mano Acontece a mesma coisa Tô menos decisivo, assim Caraca, 0x0, velho Caraca, valeu, máquina Valeu, mano Tá de parabéns Tá se superando cada dia mais Tá se superando cada dia mais Beleza, agora sim O sonho de ganhar A tríplice coroa Pelo Borussia acabou, né, velho Bom, vamos lá, então O último jogo aqui do vídeo Sei lá, mano Só vamos, só vamos Tá me desanimando cada vez mais, velho Eu acho Pô Não sei se eu tô ficando pior A máquina que tá se superando cada vez mais Acho que é a máquina, velho Esse patch também é bem zoado, né, cara Os caras são muito fortes Isso também é uma coisa que a gente pode falar, né Porque o tanto deles jogarem bem Marcarem bem É porque os caras são bem fortes nesse patch Então vamos lá, mano Eu encontro o Ralfenheim agora Agora pelo segundo turno Escalado na esquerda de novo Vamos lá Beleza, subi e bateu pro gol Pancada E tá lá dentro Lá no ângulo 1x0 Em cima do Ralfenheim, mano Boa Pelo menos aqui Parece que a máquina marca é mais safe, né Não consigo jogar mais tranquilo Agora vamos ver se eu vou tentar fazer gol de novo Vamos ver Boa Pelo passo do Alva Bati pro gol Pocadaça pra fora Acabou que eles não atacaram agora Depois que eu fiz o gol Provavelmente é só no segundo tempo que acontece isso Aqui mesmo Pé esquerdo Bateu Buscou o ângulo Mas não foi, velho Ficou pouco Um pouquinho mais pra baixo Iri Iri Que isso Olha o pênalti Cadê o juiz Ah, o goleiro só foi no corpinho, velho Veio voltar pra dar assistência ali Ah, mano Cadê o pênalti Ué, o Aubameyang é só fazer No outro lado, ó Se não que alguém tava na frente também Boa Belo passe Peguei no contrapé do maluco Bateu pro gol Difícil, hein, cara Mostra o chute pro gol E só entrou um Pior que parece ninguém Oi, arma Cara, o Amolhenko é bom Mas ele segura muito, velho É só ele, tá ligado Posso falar que isso não é máquina É ele, mano Olha o Amolhenko que faz isso Bom, galera Então eu estou ficando por aqui Espero sinceramente que vocês tenham gostado O jogo ficou 1x0 mesmo, tá De boa De boa não, cara Porque, nossa Sei lá, mano Por mais que eu esteja ganhando, cara A máquina tá jogando muito chato, tá ligado É, mas o jogo ficou 1x0 de boa E, galera Espero sinceramente que vocês tenham gostado É, setinha vermelha E eu tô jogando à esquerda de novo, cara É complicado, é complicado Da próxima vez eu não vou mais de É, rumo ao lado Não vou Não criar mais de ponta, não Por mais que a habilidade já comece meio boa, né Jogando como ponta Mas não dá pra mim, não, cara Eu prefiro jogar no meio Eu prefiro buscar mais jogo Ter mais posse de bola comigo Que é, claro, né O ser humano joga melhor que a máquina Então pra gerar o jogo A bola precisa do meu pé, velho Bom, então é isso Eu ficando por aqui Valeu, falou E até amanhã Com mais vídeos aqui no canal Beleza? Fui Tchau 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 Tchau